Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, vamos conversar aqui com o Mago. Esse é o vídeo 2 que nós fazemos, ele fez previsões incríveis para 2024. Eu vou conversar com ele um pouquinho, vamos fazer esse vídeo 2 fazendo algumas previsões rapidinhas e vamos dar um abraço para vocês e desejar feliz 2024. Bom, Mago, você fez previsões bombásticas aí para 2024, tem terremoto, tem tragédia, tem artista que infelizmente vai partir, vai morrer em 2024. Vamos tentar fazer algumas previsões rápidas com alguns artistas que fazem parte da cena brasileira, que são de importância, como por exemplo, Roberto Carlos. O que você tem para falar de Roberto Carlos? Roberto Carlos, ele está com a carta, o Eremita, essa carta aqui, essa carta, o Eremita, é a carta de número 9 do tarô, é a carta de arcano maior e o que eu vejo para Roberto Carlos aqui é viagem, né? Viagem artística. Eu acredito que um cruzeiro que ele vai fazer, repetindo os cruzeiros que ele já fez, vai fazer um outro cruzeiro aí, contrato para fazer um cruzeiro. Problema de saúde, você falou que ele está com problema de saúde? A saúde dele, que ele já vem desenvolvendo em 2023 um probleminha, né? Qual probleminha, você consegue? O problema foi voltado à área psicológica, né? Que ele estava com os problemas psicológicos e tal, internos, e também a questão do Alzheimer, né? Ele começou a desenvolver uma questão do Alzheimer, mas assim, sem muita gravidade, mas está começando, mas no caso aqui para 2024 aumenta essa tendência. Em 2024, fica mais forte essa doença e ele vai ter que se proteger muito bem. Mas fora isso, o restante até que está bem, né? O sistema nervoso dele está legal, porque ele até tem um certo equilíbrio na questão do sistema nervoso, mas ele está com muita ansiedade. A ansiedade provocada pela depressão, essas coisas de angústios, tal, interior, e isso aí é que vem, assim, causando certas dificuldades para ele durante o ano. Mas, no mais, não, assim, o risco de vida não tem por enquanto, ele está com a saúde sob equilíbrio ainda em 2024. Então não vai morrer, não, Antávio? Não, nada disso. Vamos falar sobre artista brasileiro. Alguém vai desencarnar no Brasil? Vamos pegar um artista aí. Você consegue? Você pode falar de personagens da Globo. Personagens da Globo. Pode ser de novela, você direciona alguém. Vamos pegar aí. Vamos pegar aquela da Record, que estava com problema com o marido. Qual é o nome dela? Record. É a Luciana Gilmente? Não, não. É a que estava com problema no marido, acusou o marido. A gente tem que precisar de um nome para me direcionar. Eu vou lembrar. Mas, enquanto lembra, fala de alguém, então, o nome de um artista que você tem curiosidade. Vamos pensar na Xuxa. Como é que vai ser a vida? Xuxa, nós já falamos da Xuxa. Vamos pensar na Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Três cartas para ela. Sai aqui a carta dos peixes. Essa carta tem bastante significado. Significa que ela vai estar passando em 2024 muito voltada aos filhos. Assim, a questão de cuidar dos filhos, das crianças, preocupada com isso. Até porque houve muita falha dela em 2023 na questão do zelo pelo lar, os parentes, os filhos e tal. Talvez por causa do excesso de trabalho. E esse ano já entra um ano assim onde haverá a necessidade dela fazer isso. De ela se dedicar mais ao seu lar, aos seus filhos, à criação, dessas coisas. E aí, com isso também, ela vai estar um pouco assim problemática, tensa, né? Durante o ano. Muito tensa. Ela vai ter que tomar cuidado com essa questão do sistema nervoso também, fazer uns tratamentos. Porque essa tensidade, se ela permanecer durante o ano, ela pode mais tarde ficar dependente de algum tratamento médico mais rigoroso. E a questão de segurança na saúde está razoável, né? Os terceiros nervosos abalados e tudo, com essa carta a salamandra. Mas ela vai fazer uma nova iniciada de programação. Ela está vindo com programações novas na rede. Entendi. A Rede Globo, como é que vai estar a Rede Globo? A Rede Globo pode falir? A Rede Globo é uma emissora de muita estrutura. Ela tem uma coligação internacional muito forte e essas coligações vêm só crescendo ela a nível de perfil lá fora. E ela vai expandir mais os seus canais televisivos pelo mundo, abrindo, no caso aí, filiais em outras partes do mundo. E com isso, crescendo mais comunicativamente, né? Agora, os problemas internos dentro da emissora vai prevalecer, né? Algumas dificuldades, alguns patrocínios que vai perder e outros que vai ganhar. Mas a perca aqui é maior do que os ganhos em matéria de patrocínios do Brasil. E a TV Record, você acha que vai ter alguma... A Record, ela lidera na questão financeira. Ela está à frente da Globo em matéria de estrutura financeira. Ou seja, pagar em dias as suas contas, os funcionários. Ela está muito bem financeiramente aqui dentro da estrutura de 2024. Até melhor do que a Globo nessa questão, né? Que a Globo também, ela, às vezes, tem que negociar uma situação financeira diferenciada. Porque a Globo andou sendo prejudicada bastante. Mas agora não. Aqui a Record, ela lidera nessa parte, mas as programações da Record permanecem na mesma coisa de rotina. Não tem muita coisa nova pintando, não. Faustão, que teve o problema aí de saúde esse ano. Como é que vai ser 2024 para Faustão? Saiu para o Faustão, o louco, a carta louco. Que é a carta 22, a carta 6, que é os enamorados. Quando cai a carta louca e os namorados, significa que ele está tendo problemas familiares, né? Principalmente na questão amorosa. Então aqui está dando inseguranças, incertezas. Ele brigando muito, assim, dentro do seu lar para manter uma certa estrutura. Ou criar, manter a forma de uma ideia que ele já tem antiga. E a carta estrela fala aqui, programação nova. Você acha que ele fez uma cirurgia tão sensível, delicada? Você acha que a saúde dele vai estar como? A saúde dele aqui está sob equilíbrio. A operação dele foi um sucesso mesmo, entendeu? Ele teve as reações, mas talvez seja algo no começo. Foi problemas da adaptação também, né? De um órgão diferente no peito. Você consegue fazer previsão para signos específicos? Faço. Faço para signos. Só que nos signos tem que ser dentro da cirurgia mesmo, né? E não no tarô. Entendi. Aí eu teria que fazer um horóscopo. Que eu faço horóscopo, inclusive, né? Baseado nos signos anual, que vai acontecer. Eu dou aquela apanhada. Só que como eu não estou com tempo de mexer com a astrologia, que requer muitos cálculos e tal, eu estou fazendo tarô esse ano, né? Porque é a coisa mais prática e também atende, né? Atende bem a população. A coisa direta. Entendi. O que você gostaria de prever aí para 2024? Sua conta agora. Eu quero ver só assim na questão do Espírito Santo, né? Espírito Santo e mundo, né? Vamos ver no mundo também, né? O imperador cai aqui falando de uma liderança governamental no mundo, mundial. É a queda dessa pessoa. Vai morrer, no caso aqui, um grande líder de um país. Tipo presidente, entendeu? Uma coisa assim. Morte. De uma liderança. E isso aqui acontece até setembro. 2024. É. A carta do imperador fala que queda de um grande líder de Estado. Chefe de Estado, no caso. A crise é Estados Unidos, isso aí? Como é um chefe de Estado, a gente entende aqui que ou é um presidente, ou ele é um rei, né? Ou realinha. Mas no caso aí, como não fala de mulher, está falando de homem, direciona para a mulher. Não direciona para a mulher, mas direciona para homem. Então, no caso aí, é um chefe de Estado mesmo. Vai morrer. A morte dele. A queda. Depois vem aqui a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela fala de um negócio internacional. Um país, no mundo, ele vai ter um lucro exorbitante com achados voltados a ouro. Minas de ouro, descoberta de minas de ouro. Algo assim. Eu sei que uma riqueza muito grande, o país vai se alavancar. Assim, em 2024. Novidade boa, né? Agora aqui vem... E esse país é da onde? Pois é, porque eu tenho que fazer pesquisa de país, é difícil. Mas o que vai acontecer assim? Eu sei que é um país que vai ser. Agora, se eu... Para entender, chegar a esse país, eu tenho que sair pesquisando ele. Porque o Talon não vai falar tal país aqui, né? Entendi. Aproximo, mas não é tanto, né? E agora aqui vem as tragédias com água, né? Essas tragédias com água estão voltadas lá para o lado do Japão. Eu tinha falado também que tem terremoto também. É um terremoto, mas a água vem junto, maremoto, essas coisas todas. Então, tem que tomar muito cuidado. A região está muito melindrosa, entendeu? Aí, com isso, a gente fecha, né? Vamos fechar as previsões desse ano. Porque tem muitas outras coisas que estão por acontecer. Nem tudo a gente vai colocar aqui, porque também não tem esse tempo todo. Mas o mais importante para todo mundo é manter aquela calma, tranquilidade. Enfrentar o ano novo com mais resistência. Porque vai ser um ano difícil demais. Exu comandando o ano é um ano agitado. É um ano cheio de turbulências. Vai ter fases de controvérsias no ano. Bons e maus, tudo assim ao mesmo tempo. E as pessoas cada vez mais tumultuadas. As pessoas perdidas, sem saber o que fazer. Crises de fome em países estrangeiros. A África em si vai aumentar lá para o lado da Índia. Então, nem se fala, vai ficar uma coisa pior. Porque a Índia hoje está investindo muito em tecnologia espacial. E ela está esquecendo que tem que alimentar a sua população. Então, muita gente é o país mais populoso do mundo hoje. E está nessa questão de insegurança, na questão dos cuidados com a sua população. Investindo em projetos internacionais voltados a explorações espaciais. Quer dizer, o dinheiro está indo tudo nisso. E aí a população está morrendo de fome. Tem que tomar cuidado. Mas qual é a mensagem que você dá para o povo brasileiro? A mensagem é a seguinte. Mantenha a calma, se estruturar, estar sempre pensativo, fé em Deus sempre, rezar, meditar, procurar não se estressar muito para não criar problema para si mesmo. E a palavra positiva sempre foi aquela. Graças a Deus, sob todos os pontos de vista, vamos indo cada vez melhor e melhor com Deus. E um feliz ano novo para todo mundo. 2024, cheio de esperanças, alegria, sorte, prosperidade, saúde, que é muito importante. É o que eu desejo para todos vocês. Dicas para o Réveillon. O que tem que fazer aí? Réveillon, quem veste uma roupa cor-de-rosa, uma peça de roupa cor-de-rosa no dia 1º de janeiro, dá sorte o ano inteiro. Então fica sempre nesse foco, porque 1º de janeiro... Usar uma calcinha rosa. Não, para quem gosta da calcinha, usa calcinha. Quem não gosta, pode usar uma sunga, pode usar uma camisa, pode usar um short. Em si, a peça rosa, o rosa, no dia 1º de janeiro, ele dá sorte o ano inteiro. Não sai um desse foco, que é o foco mais apropriado. Pessoal aí, a rapaziada, todo mundo comprando uma calcinha rosa, porque vamos ter sorte. Seu telefone, quer passar telefone ou você vai pescar? Não, eu não estou atendendo com consultas espirituais. Eu atendo a imprensa só e assim fornecendo um apanhado de previsões para o ano. Mas é assim, atualmente, consultas eu não estou fazendo, não. Ok, Magro, eu agradeço você. Feliz 2024. Sempre atencioso. Parabéns, eu espero que vocês tenham um ano de 2024 próspero. E que Deus te proteja sempre com essa simpatia, com essa forma solidária de atender o nosso canal. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, TV Feliz 2024. Esse é o vídeo 2. Um abraço. Até o ano que vem. Tchau. Tchau.